O que leva uma pessoa a ficar desse jeito, né? O que leva uma pessoa? Acho que ele comeu muita Narco Berry. E vamos nós! Aquela travada básica quando entra na caverna, né? E lá, vamos! Quando tu ficar com frio, tu não mete uma fria curry. Já come uma bota letarda. Luiz, quando você ficar com frio, você come esse amarelinho aí. Quando fica pedra de gelo, quando floquinho não é tanto. Rapaz, que bonita essa caverna! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! Caraca! Calma! Calma! Você tem que seguir o demon, não vai na frente. Você não conhece a caverna e ele conhece. Então, a gente tá aqui porque ele é o guia da gente. Entendeu? Então, relaxa! Segue ele, só! Ah, tem um lobo ali! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Bate nele! Sempre, minha própria! Tá afim de bater? Caraca! Bicho ruim! Tô de pike! Vai lá na pike! Tô de pike? Sim! Fora na pike! Tô de pike! Tô de pike! Tô de pike! Ele é dez vezes mais forte que uma carga. Iete, mano. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não. Se eu cair dentro da água, você está morto. Se cair na água, ferrou. Olha que eu estou pegando. Cadê minha bike? Essas armas não estão com nada. Tão bobo aqui. Não entra na água. Eu estou tentando que os bichos foram que não morreram com um tiro de base. Ele não morre, não, nessa água? Você pegou coisas. Está segurando o corpo do Pingo. Se eu liberar as pelt aqui rapidão, senão começa a ficar pesado. É as pelt, né? Pelt pesa pra caramba. Tô com raiva dessa árvore. É de pike mesmo. Começou a congelar. Luiz, você está congelado? E aqui, como é que é? Vamos lá Luz Ah, Luiz Coitado Uia Eu acho que ele me jogou pra dentro da água Aff Atrás de vocês Não Tem dois Vem pra cá, vem pra cá Aff Ai, ele me jogou na água Vem pra cá Meu Deus Nossa, Luiz vai lá e pula dentro da água Vem, Luiz Matou Nossa Acabou as armas Ai, Luiz Que beliz A baby Ai, cara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto